Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colorad e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal Cooper Colorad Games. Hoje eu vou ensinar a como tirar a proteção de tela do PS4, do Playstation 4. É super fácil fazer isso. Aqui na tela principal você coloca o novo cursor para cima, procura aqui por configurações, clica em configurações. Aqui em configurações você procura por som e tela, clica e aqui você vem iniciar protetor de tela. Clica aqui e aqui você clica em não iniciar. E pronto, você tirou o protetor de tela do Playstation 4, do PS4. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram deixa um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo lives, gameplays, tutoriais e muito mais. Valeu, muito obrigado e até mais!